Gente, hoje eu e mais dois amigos vamos ver quem consegue fazer as melhores esculturas com blocos de montar E quem nesse eleva o incrível prêmio de mil reais Esse prêmio já é meu Eu vou ganhar esses mil reais Ai seus bobinhos, o prêmio já é meu E pra primeira rodada, quem conseguir fazer o melhor carro usando essas peças aqui, vence Suas peças Caramba, essas peças são muito grandes, mas eu vou conseguir fazer o melhor carro possível Larissa, e o desafio tá começando em 3, 2, 1, valendo! Já achei umas pecinhas aqui que são diferentes, ó, pra encaixar umas rodinhas E o meu carro, ele vai ser diferente, mano Ele vai ter a possibilidade de voar Exatamente Pra começar então, eu tenho que juntar essas peças aqui Que aí a gente já fica mais ou menos com o formato de um carro, né? Depois vai ser só colocar as rodinhas e aí ele vai se transformar num carro mesmo Mas não vou colocar rodinha agora porque ele está no conserto, tá na mecânica sendo montado Vou começar encaixando a rodinha do meu carro Aqui é um lado e aqui é o outro Mas eu quero um carro grande, assim, ó Tipo uma limousine Então eu acho que eu vou ter que emendar várias peças Uma na outra, tipo assim Pra deixar mais espaçada ainda, eu coloco outra pecinha aqui Eu acho que vai dar certo Na minha cabeça, pelo menos, vai dar certo Quando as minhas peças de montagem, eu confesso pra vocês que eu pensei em fazer um carro todo vermelho Pra ser das cores do canal Mas quando eu vi que dentro desse saco só tem peças coloridas Eu percebi que não ia ter muito pra onde correr Eu comecei fazendo a base do meu carro Prendi aqui essas peças especiais Que tem espaço pra soldas na base E o corpo do meu carro vai ser mais ou menos esse aqui Preciso agora dar um jeito de juntar essas duas partes, tá? Porque não adianta nada fazer um carro de Lego se ele desmontar muito fácil Tô finalizando aqui o meu avião Olha só, tá ficando muito doido, mano Muito doido Não é um avião, é um carro Só que é um carro voador Olha só Ele tem umas asas Ele tem aqui o negócio atrás, ó Que faz ele planear livremente pelos ares, entendeu? Aquela hora meu carrinho desmontou Mas eu tô criando aqui, ó Um dispositivo Que vai permitir o motorista dar seta Renaldo Não, eu preciso desse... Você tá precisando dessa peça? Me desolve, não Eu vou usar no meu carro, cara O trem de carro já desmontou Ó, funciona assim Pra frente, tá dando... Não tá dando seta Se eu vou virar a direita, tá giradinha pra lá Volta pra cá Vai virar a esquerda, ó Pontou pra lá, volta pra cá Eu não sei ainda onde eu vou encaixar ela Eu tenho que ver onde o motorista vai ficar Mas vai ter seta Que raiva, Larissa, é uma egoísta, mano Tô precisando de mais pecinhas dessas Só que eu acho que não tem mais no meu saco Eu já tô fazendo já... A plataforma do meu carro base já tá toda pronta Eu queria agora só subir essa parte central aqui Só que com peças da mesma cor pra ficar bonito E é isso que tá difícil, velho Brenner Oi Você não tem uma pecinha daquela esticadinha pra me arrumar, não? Não É, vai ser mais difícil fazer esse carro do que eu pensei Eu acho que eu não vou mexer muito mais, tá? O meu carro voador está ficando pronto Inclusive tô colocando aqui uns detalhezinhos, ó Que eu já vi em asa de avião Que é tipo, a asa faz assim E aí sobe uns negocinhos assim Eu acho que aumenta a aerodinâmica Esses papos todos marítimos, entendeu? Achei onde eu vou colocar a minha seta Vai ficar aqui Porque aqui é a cadeirinha do motorista, tá vendo? Ele dirige aqui na frente E as pessoas vão sentadas nessa parte de trás Meu carro, as pessoas que vão atrás Tem um assento elevado Demorou bastante, mas eu acho que finalmente Meu carro de Lego já tá todo pronto E tem um detalhe Recentemente eu furei a roda da minha Porsche Eu tive que trocar por essa estepe E estepe salvou tanto a minha vida Que eu vou ter que fazer um estepe no meu carrinho Por mais que ele seja só de Lego Então eu vou deixar um estepezinho aqui assim, ó Do lado do meu carro Porque de verdade Isso aqui pode salvar muito o motorista numa estrada Pelo visto, todos os participantes desse desafio Já terminaram os seus respectivos carros Esse é o carro da Larissa Esse é o carro do Brenner E esse é o carro do Renaldinho Antes de falar que enganhou Eu acho bem justo a gente fazer uma competição de corrida com os carrinhos Como assim? Você não tinha falado disso O carro vai quebrar tudo Podia ter avisado antes, né? Eu passava uma silver tape Vou lançar o seguinte Vocês vão ter que colocar o carrinho de vocês no chão E o carro que ultrapassar aquela linha primeiro Vence Todos preparados? 3, 2, 1, valendo! O carro do Brenner não conseguiu nem andar muito depois da linha de partida Já o da Larissa chegou na metade Mas se estraçalhou tudo Apesar do carro do Renaldinho ter tombado Ele tombou um palmo depois da linha de chegada Sendo assim, ele foi o vencedor 1x0 pra você Que isso! Próxima rodada vai ser um desafio de velocidade de montagem Quem montar mais rápido o seu Lego vence Dentro desse copo tem vários temas de Legos prontos Podem sortear Eu não sei se eu entendi muito bem Mas pelo visto eu vou ter que montar muito rápido um Lego do Star Wars É, e eu pelo visto vou ter que montar o Lego do Homem-Aranha E pra mim o tema que saiu foi Polícia e Ladrão Renaldinho, como você sorteou o Star Wars? Aí tá o seu Lego Brenner pra você, o do Homem-Aranha E Larissa, Polícia e Ladrão Todos os Legos tem a mesma quantidade de peças e quem entregar o seu Lego montado primeiro, vence Valendo Calma Tô analisando aqui o meu manual e eu não entendi o porquê Ele começa já no número 11 Não devia começar pelo passo número 1? Eu não sei se tá faltando alguma coisa Mas eu vou tentar começar aqui pelo inicinho mesmo A primeira peça é essa aqui Aqui no livrinho tá falando pra abrir primeiro essas pecinhas Tem muita peça pequena Vamos ver se eu vou conseguir montar isso aqui direitinho Caraca, mano, é muita pecinha E eu não sou muito bom com pecinhas muito pequenas Primeira parte do manual é montar esse bonequinho Cabecinha aqui Perninha aqui E o cabelinho bem aqui Tá mandando encaixar essa peça redonda em um triângulo assim também? É, eu acho que eu vou conseguir montar esse negócio rápido Eu organizei aqui de uma forma que tá um pouco mais fácil pra eu conseguir concluir o meu carrinho Primeiramente, eu tive que montar esse bonequinho, né? Que é de Lego E agora, pelo que tá falando aqui, eu tenho que colocar esses lançadores de laser aqui na mão dele Tá vendo, ó? Coloquei o primeiro Coloquei o outro E já tá ficando da hora, mano, olha isso Aqui agora tá falando pra colocar o volante dentro do carrinho Então, já que tá aqui, a gente já coloca ele dentro do carrinho bem aqui Tem que dar uma apertadinha pra ele fixar Eu tô correndo o máximo que eu posso pra poder montar essa minha nave do Star Wars Já tô na página 14, como vocês podem ver Ele tá mandando eu pegar essa peça com essa pecinha aqui E tá mandando eu juntar aqui de acordo com o manual Já está pronto Eu tirei os lançadores da mão do meu bonequinho Porque eu vou colocar ele agora aqui, ó Dentro do meu carrinho, entendeu? E agora esses lançadores, meu parceiro Eles vão fazer parte do carro Olha só Ih, rapaz O meu carrinho está totalmente pronto Como assim? O Breno já acabou? Eu não montei praticamente nada do meu Ah, mano, eu não acredito nisso A minha nave espacial tava praticamente toda pronta Faltavam só essas pecinhas aqui A minha nave, inclusive, ela lança laser Se eu aperto isso aqui, olha só que legal É, mas não adianta de nada Ganhei essa rodada Ou seja, empatei com o Enaldo Pra desempatar esse jogo, a gente vai fazer o desafio da montagem das cores Podem sortear as cores Ih, eu vou ter que montar alguma escultura verde É, já eu vou ter que montar com as peças amarelas E eu vou ter que ficar com as peças da cor azul Enaldinho, Larissa e Brine Podem começar em 3, 2, 1, valendo! Amarelo pra mim só vem em mente passarinho, mano Você vê o pintinho, por exemplo, do desenho Era amarelo Amarelo tem que ser um passarinho Deixa eu fazer aqui Já fiz a patinha e vou subir Eu decidi que eu vou tentar fazer um Creeper Minecraft é um jogo todo em cubos, todo quadrado E esses blocos de montar são a mesma coisa Eu acho que vai ficar perfeita a minha escultura Peguei 4 peças quadradas dessas assim Pra ser a base do pezinho do Creeper E tô colocando uma no centro pra ser o corpo dele Eu tenho muitas peças azuis e eu acho que eu vou conseguir fazer um peixe assim É uma coisa que não é azul, mas lembra mar e tal Então, ó, eu pensei no corpo do peixe ser azul escuro E as barbatanas ser esse azul mais claro Não sei como, mas isso aqui vai virar um peixe Acabei de fazer o corpo do meu Creeper E agora é a parte mais difícil, o rosto Vou tentar manter as cores do verde claro E apenas as expressões do rostinho do Creeper Eu vou tentar usar o verde escuro pra dar esse contraste Tô fazendo aqui, eu não sei se vocês já estão conseguindo reconhecer Como é que tá ficando, entendeu? Aqui agora eu já vou começar a fazer a parte da cabeça do passarinho E aqui os olhinhos, ó Na verdade aqui é a parte de cima da cabeça onde tem o olhinho, entendeu? Encaixou, não tá muito firme Olha só, ele tende a cair dependendo da força que tiver Agora eu tenho que pensar uma forma de fazer o rabinho Eu não sei se tá ficando parecido com o peixe Mas tá saindo alguma coisa aqui Eu acho que vai dar certo Pelo menos em algum momento ele tem que dar certo Não vou mentir pra vocês que o meu Creeper ficou cabeçudo Mas olha só o resultado da minha escultura verde Foi o melhor eu conseguir fazer As peças não tem um encaixe muito perfeito Então é difícil acertar as dimensões Mas eu espero de coração desempatar esse jogo, esse Creeper Olha só, rapaziada, tive uma ideia pra fazer o rabinho, ó Eu vou colocar... Não, vou pegar esse aqui E aí eu coloco assim, dessa forma Depois eu pego esse aqui e coloco pra trás Esse é o meu passarinho Aqui a parte da cabeça, as perninhas E aqui um rabinho como se fosse um pavão, tá vendo? Olha o tamanho do rabinho É... Enfim Não tá tão firme não, mas pelo menos ele tá muito bonito Eu acho que essa é a última peça do meu peixe E ele vai ficar assim Talvez todo mundo já terminou sua obra de arte Esse é o peixe da Larissa Esse é o Creeper do Enaldinho E esse é o passarinho do Brenner É, sem sombra de dúvidas A pior escultura foi a sua, Larissa Mas eu fiz um peixe tão bonito Não, não fez não Realmente eu não sei qual merece ganhar A do Brenner ficou muito detalhada A do Enaldinho nem se fala Ficou muito legal também Não consigo decidir Acho que empatou e tá 2x2 Hã? Como assim empatou, Tiago? Tem que desempatar Eu realmente fiquei confuso e não consegui me decidir nessa rodada Olha a assada Acabaram as minhas chances então Vou levar meu peixinho Dessa forma, a Larissa saiu do desafio E eu preparei outro desafio bem digno pra vocês Eu tô dando pra vocês esses dois grandes quadros brancos de Lego E eu vou dar pra vocês milhares de peças coloridas Pra vocês montarem os quadros É uma rodada livre Então desenhem o que quiser E que vença o melhor É realmente um quadro branco de Lego São várias pecinhas E o Tiago só deu pra gente pecinhas que são um quadradinho Vai ser como se fosse uma arte de pixels Eu acho que eu já sei a arte que eu vou fazer E eu acho que com essa arte eu vou ganhar esse desafio Eu decidi que eu vou fazer uma arte muito ousada com essas pecinhas Eu vou tentar literalmente me desenhar Se desenhar, você vai fazer uma caricatura É, boa sorte Eu sei que parece loucura Mas eu peguei essa foto minha de referência E eu tenho certeza que vai ficar muito legal Eu comecei pegando aqui a pecinha vermelha Porque a minha roupa é toda vermelha Eu vou derramar ela aqui assim E tá, vamos começar Aqui assim a gente bota mais um vermelho também Nossa, mano, vai demorar muito montar pecinha por pecinha Ó, na minha arte eu vou precisar pela nostalgia Então eu acho que eu vou fazer como arte o Bob Esponja Quem não gosta do Bob Esponja, mano? Então vamos lá, ó Bob Esponja, todo mundo sabe a cor dele, né? É a cor amarela Então vou abrir aqui o saquinho de pecinhas amarelas E é o seguinte Como a maior parte do corpo do Bob Esponja é amarelo Então, mano, vou começar colocando aqui, ó As pecinhas amarelas Depois eu vou fazendo os detalhes Como o olho, a boca e tudo mais Mas eu vou aproveitar, inclusive, o formato dessa forma que eu tenho aqui branca Pra fazer com que isso vire o corpo do Bob Esponja Juro pra vocês que tá dando muito trabalho fazer essa escultura Só que olha como tá ficando insano o desenho E essa parte, por exemplo, aqui, ó Diferente da foto que eu peguei de referência Eu vou fazer toda de amarelo pra facilitar um pouco o meu trabalho Porque tá dando muito trabalho mesmo É difícil até de manusear essas pecinhas O meu aqui, eu já tenho metade toda feita, toda pronta E agora eu tô passando pra metade de baixo, tá? Que é a metade que tá mais perto de mim Olha como que tá ficando, mano Tá tomando forma o Bob Esponja Inclusive agora, ó, tô terminando esse quadradinho aqui, ó Eu gosto de fazer as coisas bem simétricas Então eu vou terminando ele linha por linha Aqui é amarelo E, sei lá, acho que 70% do meu é todo amarelo Porque o Bob Esponja é amarelo Mais um saquinho de pecinhas amarelas que eu acabo de acabar Ô, Braninho Oi? Vamos dar um amarelo aqui, na moral? Não, 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 não Eu preciso tirar mais amarelo pra preencher essa parte aqui, ué Não, eu tô fazendo o Bob Esponja Eu preciso de amarelo pra cobrir toda a área Tá, só que eu já fiz lá do meu desenho amarelo Eu preciso de amarelo por causa do fundo E eu espero que você não encontre pra você perder Não, me dá um só Você não vai pegar Um só Não pega o meu amarelo Não, não, esse é meu Um só Não, não, não Um só acaba Era a mesma culpa de todo mundo Você tá pegando muito mais amarelo do que eu É justo ou não eu pegar um, Thiago? É Então eu vou pegar esse aqui O azar é seu Caraca, mano, o Braninho tá pegando todos os amarelos Tá ficando sem Mas eu acho que com esse saquinho aqui Eu termino o que eu preciso Juro pra você, gente Tô cansado Mas uma das obras de arte mais buitas da minha vida Tá quase acabando Faltam só essas pecinhas bem pequenininhas aqui do cantinho Acho que acabei Olha isso, gente Foram milhares de pecinhas aqui Mas finalmente eu consegui montar o meu retrato de Lego Tô colocando as últimas quatro pecinhas aqui no meu Bob Esponja E agora ele está oficialmente terminado Olha como ficou o meu Bob Esponja Ficou muito doido É, meninos Dessa vez vocês me surpreenderam E aí eu acho que com isso vai dar empate de novo Hã? Empate? Ah, não A gente ficou horas montando esse quadro Você vai ter que escolher alguém pra ser o vencedor Brenner Eu gostei do seu Particularmente eu adoro o Bob Esponja Ele tem vários detalhes É um personagem que todos amam E Enaldinho, você me surpreendeu Porque você simplesmente se fez de Lego E tá muito realista Enaldinho, você fez o melhor desenho de Lego Meu Deus Eu sabia que... Eu sou muito bonito Eu ia vencer Você falou que é uma Bob Esponja, cara Como você pode fazer isso com um desenho que te marcou? Sem choro, Brenner Eu ganhei E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Deixa o seu like E se inscreve no canal Eu já estou aqui no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal Obrigado.